Olá, vamos entrar na Neuronegociação, que o pessoal tá esperando já uma hora, tá aqui com nós, firmes e fortes, tentando fazer essa live, mandando boas vibes pra essa gente. Obrigado. Vamos falar, Pedro, de negociação que é tão importante nas nossas vidas. É em tudo, né, Regione? Negociação, a gente fala de negociação, pensa em empresa, em negociação. Não, você negocia salário, você negocia emprego, você negocia com... Eu falo, você negocia com seus filhos o tempo todo, os filhos negociam com você. É tudo, tá em tudo na vida a negociação, né? Tá em tudo. Nossa, a gente tem que negociar o tempo todo a gente negocia. O tempo todo, né? Até com os cachorro a gente negocia. Mas são seres biológicos, né, Regione? Né, então... São seres biológicos, então tem que negociar. O meu eu negocio pra ele não fazer xixi nos lugares que não tem que fazer, né? Mas não adianta já fazer... Você tem sido boa negociadora, não? Não, eu tô sendo bem ineficiente. Você tá mexendo com os instintos, não é ineficiência, não. O instinto dele grita mais alto que a sua... Que a sua vontade. Mas você sabe que eu falo, você tá falando cachorro, eu vou acrescentar algumas coisas novas desse curso, né? Do que foi o outro, né? Que foi em junho, mais junho. Uma delas é exatamente isso, que eu falo sobre a importância, Regione, do odor das pessoas. O odor das pessoas é fundamental. Porque a gente, assim, existe o que a gente chama de odor diplomático, quando as pessoas passam perfume. Mas isso não anula a ação das suas glândulas apócrinas, que liberam odores. Por exemplo, quando você falou do cão, eu lembrei que cachorro, a gente fala, puxa, ele sente o cheiro do medo, né? Nós também, Regione. Tem muita gente que fala, não, o ser humano não tem tanta capacidade que tem. Nós farejamos um trilhão de células, de odores diferentes. E aí, o odor do medo, ele pode passar e contagiar o outro. O outro pode perceber que você tá comendo inconscientemente. Eu tenho certeza. Precisa cuidar da alimentação, na negociação. As pessoas falam, Pedro, mas como assim? O que comida tem a ver com a negociação? Tem tudo. Você sabe que se você comer carne vermelha antes de negociação, assim, eu digo um dia antes de cebola, né? Se você comer algumas coisas que podem, por exemplo, abóbora, podem não fazer nada bem, porque tem toxinas que vão ser liberadas. Bom, eu que sou vegetariana, tô negociando mesmo. Olha, é, olha só, o limão, por exemplo, a água com limão é excelente, porque ele, primeiro a água tira as toxinas, né? E o limão é antioxidante, então é maravilhoso. Toma também de água com limão quando eu acordo. É, né? Limão e não leite também, viu? São sementes, são boas. Então, assim, tem um monte de coisa bacana que você tem que pensar, você fala, ah, isso não vai influenciar. Isso vai influenciar a nível biológico e a gente não presta atenção. Depois você fala, poxa, eu fiz tudo direito, né? Negociei direito, eu conversei, eu falei todas as objeções, eu passei pelas objeções. Mas o seu odor tava ruim, querido. Tava dizendo alguma coisa. Eu não como carne também, Sandra. A Sandra tá dizendo peixe também é carne, mas eu também não como peixe. Eu sou ovo lácteo vegetariano há 21 anos. Há 21 anos? Olha que bacana. 21 anos. É, e eu tô dando um conselho pras pessoas, eu acho que assim, evita, por exemplo, um, dois dias antes, né? Pelo menos precisa não transmitir no dia seguinte aquele odor, porque mesmo que você use perfume, tá na glândula, tá dentro da pele, vai ser liberado. Sabe que eu acho que os vegetarianos têm uma percepção, é a minha, é achismo, tá? Mas eu acho que quem deixa de comer carne, é hipótese. Quem deixa de comer carne, assim, porque eu convivo com muitas pessoas que são vegetarianas, ficam com um olfato muito, muito... Apuradíssimo. Apuradíssimo. Então, por exemplo, às vezes eu sinto até, eu sei até que a pessoa comeu coisas do tipo, curry, é uma coisa muito forte. Essa pessoa comeu um negócio de curry, eu percebo. O meu marido, né? Quando chega perto de mim, eu já sei que ele comeu amendoim, que ele comeu... Onde o seu almoço põe? Salada de pimenta, lá, lá, lá... É. Eu consigo sentir o odor e o odor das pessoas é uma coisa importante, assim, pra mim, pra eu conviver. Muito, 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 e a gente não tem noção. Então, essa é uma parte nova. Outra parte nova que eu quero acrescentar na neurolegociação é sobre a física, que eu falo sempre, né? Nós temos ondas eletromagnéticas, eu transformo em ondas mecânicas e entro no seu cérebro como ondas eletromagnéticas. Então, a gente muda todo o processo conforme eu falo. Se você fala... Eu sempre dou o exemplo da prosódia, né? Tem aqueles professores que a gente fala, puxa, bacana, entende bastante, mas não sabe passar, né? É falta de prosódia, de usar as ondas mecânicas, né? Olha só, o que eu faço. Eu poderia fazer essa live o tempo todo dessa maneira. Vocês iam ouvir a mesma coisa, mas iam falar, puta que pariu, por que a gente chamou esse cara pra falar? Que sono que tá dando, que merda é isso? Mas eu não faço, eu levanto a minha voz e falo, o que é isso? Depois eu baixo minha voz e falo, o que ele tá falando esse maluco? Depois eu volto e falo, isso é prosódia, isso é mexer com as ondas físicas. Que é pra gente ficar, eu treinei pra fazer isso nos vídeos também, né? Pra eu chegar e falar, não, não é assim, porque a pessoa dá aquela... Eu vejo os seus, eu vejo muitos seus pra fazer os meus, os meus tão atacadíssimos, então. Tem que tá atacado, né? Agora, Pedro, eu postei ali, eu postei ali na timeline uma história minha de negociação, né? Pra chamar pra live, e eu vi que muita gente comentou, então eu queria chamar pra esse assunto, né? Até contar a história pra quem não leu. Então, assim, uma vez a Like saía, a gente saía daqui de dentro da Like e ia até as empresas pra vender. Ou seja, a empresa fazia um contato com a gente, a gente explicava como é que era, e a gente se colocava, não, a gente vai até aí, a gente vai até aí apresentar o trabalho e tal. E a gente fez isso algumas vezes, e a gente viu que, assim, tipo, a gente tava tendo uma conversão muito baixa indo até a empresa, né? E fazendo, assim, tipo, ah, os 30% fechava com a gente. Aí, nem, na verdade, nem foi por isso que eu decidi não ir mais visitar a empresa. Mas teve uma empresa que a gente foi visitar, e que a gente já tava dois meses negociando com ele, naquela época a gente fazia estratégia de graça, né? Hoje a gente não faz mais, a gente cobra. Mas a gente fazia uma estratégia pra tentar vender a execução da estratégia, né? Ou seja, a gente começava a trabalhar antes de fazer. E, às vezes, a empresa fechava com outra agência mais barata, mas aplicava um monte de coisa de ideia que a gente tinha dado. A agência só mudava as peças, a ideia já tava dada. É, exatamente. Aí, o que que aconteceu? Uma visita dessas, a gente chegou depois de dois meses de negociação, e a gente chegou achando que a gente ia fechar o contrato. E, quando a gente chegou lá no prédio da empresa, que já era a terceira visita, a gente teve que esperar uma hora pra ser atendido, pra, então, conhecer o CEO. E aí, a gente chegou lá, a gente chegou na empresa, depois que a gente esperou uma hora, a gente entrou na sala, e era uma sala gigantesca, cheia de homens sentados na mesa, o CEO lá do outro lado, e as duas, coitada, né, entraram. As duas, magrinha, coitada, entraram, sentaram na mesa. E, daí, o cara olhou pra mim e falou assim, por que que tu acha que eu devia, que a minha empresa devia contratar a tua agência? Aí, eu disse, olha, porque eu acho que a gente pode trazer os resultados que você, que vocês precisam, que vocês esperam. Aí, ele disse assim pra mim, ah, tá, mas eu tenho aqui uma outra agência com 30% menor o valor do que o de vocês, só que, e eles também acham que pode trazer o resultado que a gente espera. O que que tu faria no meu lugar? Aí, assim, naquela hora, Pedro, que eu sou um pouco arrogante, né, sou um pouco petulante por natureza, desde o vento da mãe, eu falei assim, cara, eu não tô negociando, eu pensei muito rapidamente, assim, eu não tô aqui negociando com esses caras, já apresentei estratégia, modifiquei estratégia, já esperei uma hora pra entrar nessa, tipo, eu compreendi tudo ali naquele segundo, entendeu? O que o cara queria era arrochar o nosso valor. Aí, eu falei, tá, eu não vou entrar nessa. Aí, eu só olhei pra ele e disse, olha, eu acho que tu deve fechar com o valor menor, porque condiz mais com a tua empresa de escolher pelo preço e não pelo valor. Legal. E aí, a gente... Aí, eu falei, tá bom, a gente se fala numa próxima oportunidade, levantamos e fomos embora. Aí, eu entrei no elevador e falei pra ela, sabe quando é que isso vai acontecer comigo de novo? Nunca mais. Porque quando uma empresa vier falar comigo, quando uma empresa vier falar com a Like, nós vamos mostrar que a gente vai decidir se a gente quer se dedicar ao projeto dela ou a gente não quer. Então, ela já vai vir sabendo que quem decide se a gente vai fechar o contrato é nós. Isso. Eu vi uma outra opinião aí, era de uma pessoa que pôs sobre uma marca, que foi vender uma marca e o sujeito falou, nossa, como sua marca é cara. Ah, uma marca. É, aí eu falei embaixo, olha, pergunta pra criatura, quanto tempo ela vai usar essa marca? Em quantos lugares ela vai pôr essa marca? Ela vai ver que é ridículo o preço por uso da marca. Exatamente. Mas, Pedro, o quê? Mas o que eu aprendi com a minha lição? Que quem estava errado era a gente, entendeu? Isso. Porque a partir do momento... se tornando o serviçal da empresa, a gente foi perdendo o território. Ai, mudem isso, mudem aquilo. Ou seja, eles sabiam negociar, a gente não. A gente começou a ficar submetido às ordens, né? Submetido, porque tudo aquilo fazia parte da negociação. Eles queriam a gente. Só que eles queriam a gente nas condições melhores que eles pudessem arrancar da gente. O Regiane, eu tenho um ex-aluno da AGV que fez o curso e ele me deu um case. Ele falou, olha, professor, eu vou falar o que eu fiz. Ele foi numa grande rede de supermercados, enorme, uma das maiores do país. E aí, ele foi lá na grande rede e sentou pra negociar. E essa rede tem uma prática muito de pressão. O que ele faz? O negociador levanta e vai sair, fala só um minuto. Levanta e sai. Ele vai lá pra baixo e ele fica rodando, não vai fazer nada, não. É só pra deixar o cara pressionado lá em cima. O cara fica uma pilha. Ele falou, professor, usei direitinho. Ele foi, disse que o cara levou uns 40 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Chegou lá e falou, pois não, o que você quer? Ele falou, olha, eu agora não quero nada. Vou deixar aqui o meu cartão, porque agora eu tô indo no concorrente. Eu tô indo lá no fulano de tal, porque eu marquei uma reunião. Então, agora eu não posso. Não, como assim? Peraí, calma. Ele falou, me desculpa. Tá aqui o meu cartão. Eu não posso. E foi embora. Regiane, disse que ele ligou até de noite. Porque, assim, ele também tem medo. Porque a gente pensa que negociação é. Ah, o negociador tem um cérebro racional. Mentira. Ele não troca o cérebro pra ir trabalhar. É o mesmo cérebro. Ele tem técnicas pra te deixar com medo. Ele vai usar como usou com você pra pressionar, pra deixar com medo. Pra falar, ó, aqui eu vou fazer pressão. E eles usam essa prática. Exatamente. Aí, o que que eu fiz? O que que eu decidi? Eu falei, cara, a gente só vai negociar online, porque online é o meu território. É o que a gente vende. Aí, o cara se estabana todo, porque ele não consegue entrar no link que a gente manda, porque ele tem que baixar o negócio. E ele já vai, ele ficando. Entendeu? Aí, ele vai ficando desesperado. Isso, tem que entender. Exatamente. É, mas é isso. Ah, mas a gente quer que vocês venham aqui. Não, a gente só trabalha dessa forma. Nosso cliente... Pronto. Você faz trabalhos online. Perfeito, perfeito. Exatamente. Ou se você quer ganhar internet, você tem que se familiarizar primeiro com as ferramentas digitais. E essa aqui é uma delas. Ô, Regiane, agora é porque tem outra coisa também. A gente acha que todo cliente é rei. Eu tenho um grande amigo que diz o seguinte, o cliente é rei enquanto dá dinheiro. A gente fica babando, ah, porque o cliente, ah, porque o cliente é... Não, é muito legal. Você tem que valorizar muito. Mas o cliente que te valoriza. Então, quer dizer, não tem que ter medo de perder. Eu perco palestras. Deu uma pessoa de turismo muito conhecida aqui em São Paulo. E ela me chamou para uma palestra. E ela falou, ah, então, a palestra... Eu falei, tá bom, vou te passar o valor. Ela falou, ah, então, não tem valor. Porque, assim, o target é maravilhoso. Falei, olha, eu agradeço, mas eu não estou precisando de target agora. Claro que precisava. Óbvio que eu preciso. Sempre você precisa. Todo mundo precisa, né? É, mas eu não estou precisando, não. E aí, passou uma semana, vem ela de novo. Ó, você faria por troca de passagens e hotel? Falei, começa a ficar interessante, curioso. Então, assim, ó, eu tenho eu, minha filha, de 22, a Giovana, e tem o Lucas de 15, que tinha 14. Foi o ano passado. Ah, mas os hotéis não fazem para três. Ele já era de maior e tal. Obrigado, um abraço. Prazer em te conhecer de novo. Obrigado por ter me procurado. Uma honra e tal. Então, tá, tchau. Passou. Passaram dois dias. Volta ela. Consegui. Eu tenho as duas passagens. Três passagens. Três hotéis. Pronto. É, então... A gente fica... Então, essas pessoas ficam usando um mailing. Ah, eu tenho um mailing. Você vai ser bem visto. Falei, querida, obrigado. Eu já sou bem visto. Claro que eu quero. É mentira. Óbvio que eu quero esse público. Tá louco que eu vou perder? Mas se você deixar, eles vão abusar. Rejane, você não sabe quanta gente fala pra mim, né? E vem. O que entra de texto no meu... WhatsApp, com... Blá, 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 blá. Então, eu gostaria de saber isso, mais isso. Mas aqui no Instagram também. Ai, querido, eu tenho meu curso que fala sobre isso. Ah, tá. É, exatamente. A gente tem que decidir. A gente tem que decidir e fazer, né? E colocar. Eu acho que os grandes erros de negociação são nossos, não deles. Exatamente. Na verdade, na minha visão, a gente sempre tem que se colocar que a culpa é nossa. Como é que a gente... Isso. E que eu preciso ceder. Eu preciso ceder. Não, é eu que negocia. O que eu fiz de errado? Se eu não tive êxito numa negociação, fui eu que errei. Não fui o cara que avançou. Porque o cara vai sempre avançar. Ele vai sempre... É a tarefa dele. Ele é treinado pra isso. Agora... É o cabo de guerra, né? Se eu não puxar, ele vai pra lá. Então... Isso. Agora dá pra desesperar o cara também. Por exemplo, esse meu aluno fez. Ele se mandou... A adrenalina do cara foi lá em cima. Porque ele se mandou... Realmente... E ele não tinha, tá? Real ou não? Com o concorrente também, não. Ele fez a mesma coisa que o cara fez com ele. O cara não tinha nada pra fazer pra voltar depois de 40 minutos. E ele também não tinha cliente. Mas foi embora e disse que o cara ligou pra ele desesperadamente. Por quê? Porque ele também tem medo de perder. Ele pode ser demitido se ele comprar mal. E se o concorrente comprar bem e ele comprar mal, tá na rua. Então ele tem os mesmos medos que a gente. É um ser humano. O que eu falo, Regina, é que a gente fica pensando em tipos, né? Em máscara. Por exemplo, o consumidor, o cliente, o negociador, o comprador. Atrás dessas figuras tem um ser humano. Tem química orgânica. E se eu for falar com o comprador, ele é técnico. Eu jogo pro córtex dele, ele vai ser super técnico. Córtex é a área do juízo e da razão, tá, gente? Quem não sabe. Mas tem como eu jogar na vida dele. Portanto, se eu entender a vida dele, jogar lá no sistema límbico emocional dele. Trabalhar com o tronco encefálico, que trabalha com os instintos. O medo, por exemplo. Esse meu aluno trabalhou muito o tronco encefálico. A hora que ele falou, olha, tá aqui meu cartão, tô indo embora. Nossa, o cara desesperou. Deve ter ativado o ínsula, se levantou até o tronco encefálico. Ele desesperou, porque aí é sobrevivência. E eu acho que a gente se ativa também, né, Pedro? Quando tu toma essa iniciativa e dizia, não, comigo não. Depois que tu aprende, comigo não, violão. Aí na próxima tu já vai, né? Então, assim, a gente precisa não se colocar na posição de serviçal, de precisar desse negócio pra minha vida. Porque se a gente se convencer disso, que, nossa, que isso aí é muito importante, o cara vai entender pelo nosso cheiro, exatamente. Até porque você já tá com medo e tá exalando o cheiro pra ele ou do outro. Até porque nas suas microexpressões faciais também estão. Até porque na sua voz, você vai falar mais baixinho, você vai falar mais medrontada, você muda a prosódia. Não, velho. Exatamente. Eu vi aqui, você, desculpa, você é o Abílio Diniz? Eu sou o Pedro Camargo, prazer. Cara, isso aqui, isso aqui, alguém falou aqui, ó, isso também funciona pra relacionamento da mesma hora. Total, gente, total. Muito. Assim, quando a pessoa diz assim, ó, ah, eu não quero compromisso agora, eu quero ficar na minha, eu quero só ficar. Gente, o outro não aquece, não pode ser homem, ser mulher. Vaza, ó, beijinho no ombro e vaza, fala, ó. Exatamente, eu quero agora ficar um tempo solteiro. Gente, isso aí é assim, ó. É, fala, é, pega o prumo, filho, isso daí é gente que quer enganar. Fala, ó, vaza que tem gente na fila, a fila anda. É, exatamente. Negociação eu faço muito, meus filhos, né, o quanto a gente negocia, né, é o tempo todo, por isso que nós temos que entender, é o tempo todo que a gente negocia essa coisa do medo. Tem como se preparar? Tem, né, tem uma pesquisa que existem pessoas dizendo, não, não é verdade, não, não existe, mas não comprovaram que não existe. Eu acho tão curioso isso também, Regele. As pessoas levam com os dois pés pra falar, não existe isso, mas não comprovam que não existe. Então tá válido o que existe. Que é a pesquisa que tem no TED, né, sobre quando a gente faz gestos largos. Já se sabia que quando a gente tá com muito alto nível de testosterona, nós fazemos gestos largos, né? E o Zebolt não faz coraçãozinho, ele faz coraçãozão. Ah, ele não faz coraçãozinho, ele não faz joinha, não pode, ele faz raio, né? Então já se sabe por quê? Porque ele tá com alto nível de testosterona quando ele termina. Até a Maria, que é uma corredora cega e nunca enxergou, quando ela termina, ela faz o V, assim, com as duas mãos. Isso significa que é biológico, porque ela nunca viu ninguém fazer isso. E aí, ainda não se comprovou contra, então pra mim tá válido. Eu uso bastante e funciona, que é, eu vou pra banheiro pra negociar, pra fazer uma palestra, as palestras grandes com muita gente, eu vou pra banheiro e faço gestos largos. Eu agora vou arrebertar, porque eu vou entrar ali, aumento de testosterona e eu vou tranquilo. Teve um curso, curso não, era uma palestra. Olha, eu também faço umas coisas assim, quando eu tenho uma coisa importante pra pensar que eu gosto de fazer. Eu gosto de treinar, e aí eu vou lá empurrar os negócios. Isso, isso. Eu saio de lá, assim, ó, me achando... Vibrante, você sai vibrante. E isso vai passar pro outro de maneira inconsciente. Eu tive uma palestra... E eu faço um negócio bem pesado, assim, sabe? Eu tive uma palestra, Rejane, o ano passado, na Pearson. A Pearson é dona de várias franquias, né? Então, ela tem a Wizard. E aí, eu primeiro olhei, eram 800 pessoas. E eles fazem show, né? Com luzes, você entra pelo meio, seis telões. Você fala, puta que pariu, como é que eu vou fazer isso? Aí, eu vi o diretor de marketing gritando e falando, porque isso aqui é o Wizard, porra! E as pessoas vibravam com o negócio e tal. Fui lá pro banheiro, antes de começar, fiz meus gestos. Tá, tá, tá. Fiz bastante gesto. Largo e punha, mão na cintura e fazia. Rejane, eu entrei um cão chupando manga. Então, eu fui entrando e eu, na verdade, eu não sou, eu sou mais quieto, eu sou mais tímido. Mas eu entrei e, você sabe, pra fazer os meus vídeos, também eu faço mesmo, né? Eu entrei, as luzes foram aparecendo em cima de mim, fui lá pra cima e falei assim, por favor, um recado. Não me acendam um fósforo aqui dentro. Não me usam, pelo amor de Deus. Mas ficou todo mundo parado. Falei, porque isso aqui é nitloclicerina pura. Isso aqui explode de tanto gás que tem aqui dentro. Ô, o povo já começou. Falei, vocês sabem por quê? Gritava com eles. Sabem! Porque isso aqui é o Wizard, porra! Nossa, Rejane, o povo rolava, delirava. Pronto! Eu já tava cheio de confiança, já tava todo motivado. Eu faço o tempo todo isso. Até pra gravar meus vídeos, quem ver meus vídeos, vai ver que eu entro na porrada. Você tá louco, velho. Eu digo assim, você tá louco, você tá todo. Porque eu me preparo. Eu faço esses gestos, eu faço gestos largos. Então, gente, assim, dá pra modificar o nosso comportamento. Modificando a nossa química, né, Pedro? Modificando a nossa química. Isso, isso. Por trás de um vendedor também existe um ser humano, um ser biológico. Existem essas convenções, essas máscaras. Ou o vendedor, ou o comprador, ou o negociador. E aí a gente vai, as cenas sociais ensinam a gente aí, nesses focos, né? Nesse o comprador. Então, a gente fala, a gente negocia com o córtex. Tá bom. Então, é preço, querido. Como era o seu amigo lá. Mas a gente é bicho. Nós vimos lá em Palio Arte, você usar a numerosidade, e você pode inverter o processo. Não usar aritmética, aritmética. O cara faz cálculo, ele vai negociar. Agora, numerosidade, não. Sabe que eu tenho um filho adolescente, né? Sabe que eu tenho um filho adolescente. Eu tenho um filho de 14. Adolescente. E aí, é uma fase bem difícil, né? É muito, muito complicado. Aí, esses dias, eu vi Tienzo, eu estudo investimento, ele é super estudioso, ele lê um livro por semana, o que dificulta tudo, né? Por isso que fica mais fácil, mas não. Fica muito mais difícil. E aí, ele tá... Eu tenho um mês de casa. Tá numa fase que a escola não vale nada, entendeu? Tipo assim, ah, tudo que na escola, ninguém sabe nada, né? Na escola, tipo, né, tá naquela fase que eu acho que todo adolescente tem, mas ele, assim, com mais, né? E aí, chegou pra mim e disse assim, mãe, eu não sei por que que eu vou pra escola, se eu ficar em casa lendo um livro, todo o período que eu ficar na escola vai ser muito mais útil pra minha vida. Aí, eu falei, filho, eu concordo plenamente com você. Aliás, assim, tu não vai pra escola pra mim, tá? Tu vai pra escola porque tem uns objetivos. Tu já tem investidor na bolsa, tu já sabe muito mais de economia do que eu. Aliás, tu já tá dando conselho aqui pros meus investimentos. Tu acha que eu vou ficar te mandando ir pra escola, não ir pra escola? Tu já quer estudar não sei aonde, um arco, tu já quer fazer economia, não sei o quê, tu já sabe o que que é neuroeconomia, tu já sabe um monte de coisa. Tu acha que eu vou ficar dizendo assim pra um homem, olha, meu filhinho, tu tem que ir pra escola? Cara, vai pra escola se tu quiser. Se tu não quiser ir mais pra escola, beleza. Sério, mãe? Sério! É tu que decide, entendeu? Tu vai pra escola, né? Agora, se tu for, se tu decidir que tu vai, vai lá e faz direito. Porque ele tá lendo aquele livro do Taleb, o Antifrágil, ele diz assim, porque é muito frágil. Mas... Pra escola e ficar te fragil... É um comportamento frágil lá, discutir com a professora, ou discutir... Mas também 14 anos lendo Antifrágil, hein? É, pois é. Só que aí, Pedro, eu preciso usar essa característica dele. Então, assim, meu filho, tu que decide, tu é um rapaz, entendeu? Se tu quer agora... Ah, então tá, então eu vou parar de ir pra escola e fazer supletivo. Ah, beleza, só que tu não quer fazer o segundo grau nos Estados Unidos, aí como é que tu vai fazer? Tu vai fazer o supletivo, ó, tá com 14. Supletivo é só com 16. 16, tu vai fazer em agosto de 2021. Agora, se tu quer encurtar o teu caminho pra onde tu quer alongar o caminho até tu ir onde tu quer chegar, problema é teu. Decisão sua. Decisão sua. Então, eu acho que a gente entender essa fase dos filhos, todas as fases, a fase da criança, a fase da adolescência, e entender como é que a gente tem que trabalhar com mais ou menos isso, como a gente falou, do vendedor, né? Eu tenho que te vender, né, cara? É tu que decide, entendeu? Olha, a minha vida eu já fiz, eu já fiz segundo grau, eu já fiz minha faculdade, agora você tá regendo o teu destino, entendeu? Aí ele assim, não, não, mãe, é melhor eu terminar a escola. Ele tá, termina, olha, não me enche o saco, entendeu? Tá lá e faço o que tem que fazer. Eles têm a informação muito rápida, né? A informação deles é brutal. O Lucas também, meu filho, tem 14 também. E outro dia ele falou, eu tava em Ribeirão, eu falei, filho, você não vai estudar, você tem prova amanhã, toda quinta ele tem prova. Ele falou, não, é história, é Segunda Guerra Mundial. Falei, irmão, e daí que é Segunda Guerra Mundial? Eu já vi tudo, já vi tudo na internet, já vi no YouTube. E o filho da mãe me tira nove e meio. Então, assim... É assim, né, cara? Tem uma coisa também, Rejane, que a gente precisa compreender, que a escola tá ficando desinteressante. Ah, muito. Muito, porque assim, quando eu dava aula em graduação, eu lembro que os professores diziam, eles ficavam muito bravos comigo, eles diziam assim, como é que nós vamos fazer com os celulares, as pessoas o tempo todo com os celulares, eu dizia, dá uma boa aula. Nossa, eles queriam me matar. Porque é muito mais interessante, até pra gente, a gente fica no celular, é muito mais, se você não tiver algo interessante pra me dizer, eu vou fugir pro celular. E a escola... Mas, Pedro, até no relacionamento, né? Vai juntar com a pessoa. Se você não estiver capaz de ser mais interessante que o celular da pessoa... A escola me implica um pouco, porque assim, não existem professores pensando, né? Eles são professores papagaios, né? A universidade tem muito professor papagaios, que é aquele que repete um livro. Ele não pensa, né? É óbvio que não são todos, né? Tem essas exceções. Mas a maioria é um professor papagaios, então ele lê e repete, lê e repete, lê e repete. Então, eu acho assim... E outra coisa é a ENAD, né? ENAD e ENEM. As escolas estão virando preparatório pra ENAD e pra ENEM. Então, vai fazer outro curso, vai fazer cursinho de... Não precisa mais. Só um comentário, porque eu vejo que o Lucas também tá muito desanimado com a escola. Não, precisa de uma disrupção aí na escola, né? Muito grande, muito grande. Mas, então, vamos lá. As professoras... As professoras entendem de neurociência? Quer dizer, você ensina a um cérebro. E você entende de cérebro? Não, não por culpa delas, tá? Porque é o governo que tinha que dar essas aulas. Eles não disponibilizam, né? Mas você ensina pra um cérebro sem entender o cérebro. Exatamente. Sem entender como é que o cérebro absorve, sem entender como é que o cérebro se comporta, sem entender nada, né? Isso. E é assim na nossa negociação, Regiane. A gente negocia com o comprador, com o consumidor, com o negociador. Sem entender da criatura que tá por trás. Aquilo é um ser humano, cheio de química orgânica. Física e química é o que nos move. Exatamente. A economia orgânica trabalha com física e com química. Termo-regulação também eu falo, viu? Termo-regulação é importante. Eu fico batendo na mesma tecla e o Vicenzo me contou que o Taleb, que ele teve em São Paulo agora pra assistir a palestra do Taleb, e o Taleb falou justamente isso que ele fala nos livros que eu não li ainda, o Antifragem. Que, olha, ainda bem que alguém fala isso, né? Porque parece que eu ficava viajando na minha concepção. Cara, falam tanto de depressão. As pessoas são deprimidas, as crianças são deprimidas, os adolescentes são deprimidos. Só que daí todo mundo bota a culpa nos pais separados, na falta de interesse da escola, botam a culpa na internet, que não tem limite, que a geração milênica... Cara, ninguém fala que essa geração foi criada nuggets, batata frita, bolacha recheada, Coca-Cola e sofá, entendeu? Então, assim, como é que uma pessoa que foi criada com essa baixa qualidade química alimentar não vai ter depressão. Não tem... Isso, não consegue produzir, não produz serotonina, não produz dopamina em níveis baixos, porque o... A flora intestinal tá toda acabada, entendeu? Tá toda desregulada. Isso, nós estamos falando tanto da importância da química orgânica, a química orgânica vem do alimento, que não vem de outro lugar, né? Então, comer direito, respeitar... Eu falo você, respeitar o seu ciclo, o seu cronotipo, né? Que eu falo muito em negociação, você tem que saber a hora de negociar, né? Porque nós somos cronotipos diferentes. Você tem o leão, que é madrugador, você tem o leão madrugador, o urso, que é normal, normal a ceia do dia, e o lobo, que é da noite. Eu, sou loba. Você é loba, né? Então, aí, tá vendo? É negociar com você. De manhã é a pior coisa, porque você... Quer dizer, também vai depender do produto, né? Porque você não vai estar focada, você não vai prestar atenção em mim, o seu foco vai começar no final do dia, o meu ao contrário, é às seis da manhã. Seis horas da manhã, eu tô com foco, cinco e meia, a Rejana cobra às quatro e meia... Que inveja! Ai, sou inveja! Pra escrever. Não, segue, graças a Deus, você segue o seu ciclo. Segue o ciclo. Eu não tô foco, Pedro. Eu procuro puxar ele pra antes, eu uso umas... Ah, não, não, respeita, respeita, respeita. Você tem um público enorme. É, eu sei, mas se não eu fico... Se eu fosse respeitar mesmo, eu ficaria madrugadas trabalhando, e isso não faz bem por outro lado. Eu não me sinto bem, entendeu? Então, eu tenho que ter um equilíbrio ali. Eu começo a trabalhar às onze, vou até às nove da noite. Isso é meio... Você dá uma puxadinha, então, no ciclo. É. Mas, pelo menos, você respeita amanhã. Sim, sim. Não, de manhã... Que o seu corpo não tá preparado pra foco, nem pra atenção, nem pra nada. Eu me esforço se eu tiver que fazer alguma coisa de manhã, mas eu sou uma completa idiota. Porque alguém marcou contigo de manhã, você vai ter que ir, não. E eu sou um idiota ao final do dia. Às quatro horas da tarde, eu sou uma lesma. Eu saio pra ir pra academia, pra poder dar aula à noite, senão eu não consigo. E aí, eu sinto... O cronotipo é importante. Alimentação é fundamental. Cuidar do intestino, gente. Nossa. Que alimentação também, pelo amor de Deus. Todo mundo fica falando de resiliência. Precisa ter resiliência. Ai, ler livrinho de resiliência. Ninguém vai ter resiliência se não tiver intestino bom, porque não produz serotonina. Está confirmado que 90%, eu falo até 97%, da serotonina, que é um neurotransmissor, é produzido no intestino. Pedro, tu sabe por que eu virei vegetariana, né? É? Sabe por que eu virei vegetariana? Não, não, não. É por motivos muito mais egoístas do que amar os animais, o ser cológico. É porque quando eu comia carne, eu não fazia cocô. Simplesmente assim, ó. Era um inferno da minha vida. Eu era uma pessoa literalmente enfesada. Eu deixava de sair, eu deixava de viajar, eu era uma pessoa mal-humorada. Aí, um dia, eu fui fazer um curso de alimentação biológica, e a professora me disse assim, tem gente que tem uma desbiose intestinal que não reage bem às proteínas de decomposição das carnes. Tenta ficar um tempo sem carne, assim, uns 30 dias. Pedro, eu encontrei Jesus. Porque a pessoa que vai no banheiro todos os dias, ela renasce para a luz, entendeu? É de que, gente... Muda tudo. Muda tudo, Regina. Muda a vida. As pessoas... Mas, olha, não dá. Hoje não é que eu faço... Vou no banheiro todos os dias. Eu vou no banheiro depois que eu como. Entendeu? Se eu comer, eu vou no banheiro. Perfeito. Perfeito. É sinal que está tudo regulado, está tudo certinho. E é isso que você falou. Isso te traz um bom humor. Isso você passa a ver as pessoas de maneira bacana. Isso você tem uma calma para negociar e falar, não, peraí. Não deu certo essa vez, mas vai, eu vou trabalhar aqui. É isso. Resilíência é isso. O casamento dá certo, entendeu? Porque você tem a vida de um homem. Isso. As relações dão certo. Isso é... É isso, intestino. Por isso que eu falo alimentação, dormir bem. Você ter... Porque o sono consolida a memória. E você ir ao banheiro são três aspectos fundamentais para quem quer negociar bem na vida toda, com todo mundo, como você falou no casamento, no trabalho, com os filhos. É fundamental. Não pode esquecer que é um ser biológico, nosso objeto de estudo e nós somos seres biológicos. Então, é isso que influencia. Eu estava comentando outro dia, até em negociação também, que é uma parte que eu vou acrescentar. Ejane, nós temos odor na mão. Sabe cachorro? Cachorro vai lá e cheira o outro inteiro, até o bumbum do outro, né? Para reconhecer, para ver se é concorrente, para ver se não é concorrente. Conheceu na rua, ele cheira dor. Nós não fazemos isso, graças a Deus. Mas tem uma coisa, a gente dá as mãos. E aí, quem está aí ouvindo... A gente dá beijinho também. Isso. Não, imagina que você não conheça, só dá as mãos para a pessoa. Presta atenção. Em pouco tempo, assim, em um minuto, exageradamente, isso é uma pesquisa. A pessoa vai passar a mão no rosto. Assim, assim, assim. Ela está percebendo o seu odor, para ver se você tem patógenos ou não. E se você estiver comendo mal, você vai passar uma informação terrível. Então, assim, ele não vai, ele não vai cheirar o dele. Ele vai passar a mão aqui no rosto, ele vai passar a mão assim. Tudo isso são formas da gente perceber o odor nas glândulas. Tudo isso é inconsciente, né, Pedro? A gente não sabe que a gente está fazendo isso. Que a gente está reconhecendo, ou que a gente não está reconhecendo, ou que a gente está se dissociando, né? A gente não tem a menor ideia. E não tem a menor ideia, Rejane, e é isso que eu venho falando, da influência disso. A gente não tem a menor ideia, não, a gente acha, como as ciências sociais ensinam, a gente acha que é só o papo, né? É só o meu, como eu quebro as objeções, como eu coloco o produto, como eu falo do concorrente. Não, tem um monte de coisa influindo. Nós precisamos parar para pensar nisso, estudar isso. É, tem um monte de coisa que influencia mesmo, e a gente não sabe. Inclusive, tem um livro que eu gosto muito, que é do... Eu acho que tu deve conhecer o trabalho dele, é o Tedorov. Tedorov. Peraí, como é que é o sobrenome dele? Ele é russo. É o livro que fala sobre as primeiras impressões que a gente tem. Então, em 15 segundos, o cérebro é capaz de captar. Tedorov é o sobrenome dele. Alexander Tedorov. Alexander Tedorov. Em 15 segundos, a gente é capaz de... em 15... Será que é 15 segundos? Agora não me gosto. Não, acho que são 20 milésimos de segundos. 15 milésimos de segundos. Milésimos de segundos. A gente é capaz de formar uma percepção, não é uma opinião, é uma percepção sobre a pessoa e essa percepção, ela vai interferir na nossa opinião da pessoa. Só que é tudo em conceito. Perfeito, perfeito. Porque nós não temos uma comunicação só oral ou visual. Não é só a roupa que eu visto, o que é importante, não é só o meu rosto. Mas é o odor que eu transfiro à física, quando eu falo que ele já vai sacar se eu estou desanimado, se eu não estou, se eu estou com medo. Tudo de maneira inconsciente, mas o cérebro, nossa, é preparado para isso. não que a nossa primeira impressão seja correta, é um julgamento animal. Não, 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 não. é uma coisa importantíssima. E aí, alimentação, almoço, tudo isso é fundamental. São coisas básicas para você não errar. E aí que eu falo que entra a eficácia na negociação, não a eficiência. A eficiência no que você fala, no seu produto, eficácia. Fazer da melhor maneira possível. E é, como você disse, inconsciente. As pessoas não percebem do lado de lá. Então, se a gente souber essas coisas, ajudam muito, porque a pessoa, a criatura do lado de lá não sabe. E persuasão... Pedro, eu acho que no vídeo... Tu acha que, como nós, que a gente negocia online e no vídeo, o que a gente pode... Eu vou ter que tirar o microfone para ligar o cabo de carregar, o telefone. O cabo ficou com pouca bateria. O que tu acha que a gente pode, no vídeo ou na nossa negociação online, prestar atenção? Porque a gente não está tendo esses elementos, né? Então, Rejane, as palavras que você diz. Então, tudo que você diz ou escreve, ela é representada aqui no occipital e no temporal. Quando eu falo para você assim, olha, Rejane, imagina agora um croissant quentinho, crocante, de massa folhada, corta no meio, escorre Nutella. Todo mundo que está nos ouvindo sentiu tudo. Viu o croissant? Nem existe esse croissant. Então, eu falo para as pessoas assim, quem é copy tem que aprender os adjetivos. Adjetivos atingem várias áreas cerevais, seja lá escrevendo, seja lá falando. olha só, morangos, morangos, tá bom, morangos, isso é um fato, morangos silvestres colhidos em atibaia. Uau, deve ser um morango do tamanho de uma velancia, né? Todo morango aqui colhido em atibaia. Pão, pão é pão. Agora, pão assado na hora, crocante, com trigo selecionado do Rio Grande do Sul, uau, é outro pão. Eu falo, tem uma coisa que eu falo de cardápio, por exemplo, adjetivos no cardápio são fundamentais, e no copy vai ser também. Por exemplo, vocês querem ver lá, carne maturada, selecionada, cortada em fatias, feitas na chapa, com cebola. Você fala, nossa, você paga caro. Isso é carne picadinha, você faz em casa. Mas o adjetivo... É como a gente descreve. Isso, mas o adjetivo faz com isso. Outra coisa, Regiane, quando usar a imagem, por exemplo, nós temos uma termorregulação, né? Então, por exemplo, quando eu te dou a mão, você tá com a mão fria, a primeira coisa que vem na minha cabeça, eu falo, nossa, que mão fria. É por causa da termorregulação, você me tirou da termorregulação. Então, isso é uma coisa também, que já estranha logo de cara, você vai ajudar a criatura a estranhar. Aí, quando você vai pôr alguma coisa, eu falei da última vez no Paleo Martins, você vai colocar um anúncio, você vai colocar fumaça. Porque quando você põe um frango, aqueles frangos de propaganda me irritam muito. Aquele frango branco em cima do alface, aquilo nem cachorro saliva com aquela porcaria. Nem cachorro, Regiane, põe um frango assado. A sadia aprendeu isso, não sei o que é essa embalagem agora, o frango é assado e sai fumaça. Você sente o cheiro do frango assado. Por quê? Porque a realidade não é feita aqui fora, é feita aqui. Como eu criei a realidade do croissant, que não existe, você cria a realidade, o copywriter pode criar a realidade, então cuidando das imagens, cuidando da... Hoje eu estava escrevendo sobre isso, estava escrevendo sobre o porquê somos sociais, o porquê nós amamos ser sociais, porquê as redes sociais funcionam bastante. E aí eu estava também estudando os adjetivos, os adjetivos são fantásticos. As pessoas pararam também de contar histórias, o copywriter precisa contar história. Nossa, história? Até nas redes sociais, Pedro. Se a gente for ver assim, quando começa contando uma história, é aí que tu retém a atenção das pessoas. É memorável. Quando você fala de um fato, eu concordo ou discordo de você. Eu atinjo Verlique e Broca na esquerda. Agora, quando você me conta uma história, você atinge no mínimo sete áreas cerebrais. E se você usar os meus sentidos ainda, você fala, o sujeito chegou e olhou aquela casa linda, minha visão. O cheiro era de perfume, de limpeza. Pronto, já provocou meu fato. De lavanda na hora. Aí ele foi lá e ouviu um som. Pronto, já provocou meu ouvido. E aí vai o paladar. A gente pode provocar com palavras. A gente fala, acha que não, que é só imagem. Não, palavras, elas são memoráveis se a gente souber usar. Com certeza. Memoráveis. Então, pela internet, para negociar histórias e usar adjetivos. Sempre que puder. Porque quando você fala daquele morango, eu já imagino um morangão enorme. Quer dizer, ele imagina o seu trabalho diferente, que é a realidade, mas que às vezes a gente não consegue, porque a gente vai no fato. Sabe que é para isso, isso, isso. Sabe, meu produto é isso, aquilo, aquilo, aquilo. Não, acrescenta adjetivos. Você vai ver que é a diferença que faz na internet, Regina. Uma vez eu vi o Neil Patel falar uma coisa que eu achei bem legal. Ele diz que ele começa uma live falando assim, ah, eu estou aqui no Rio de Janeiro. Hoje foi um dia, assim, muito quente, mas estou aqui no ar-condicionado, mas eu fui dar uma corrida na praia. E aí ele conta isso, quando ele sabe que várias pessoas vão pensar no Rio de Janeiro, vão ter uma, né, uma ligação. um saudosismo, uma coisa boa. A Maia Angelou fala isso. A Maia Angelou ganhou o Perno Pulitzer. Ela fala, as pessoas não vão lembrar do que você disse, elas não vão lembrar do que você fez. As pessoas vão lembrar do que, como você as fez sentir. Sentir, exatamente. Isso. É isso que um cobra, isso que na internet a gente deve usar, deve fazer a criatura do lado de lá sentir. Na verdade, todo o conteúdo, né, Pedro? O conteúdo, ele tem que ter uma ligação emocional. pra quem tá aqui, né, e quer aprender a fazer isso, que eu recomendo um livro de uma jornalista chamada Ana Holanda, que se chama Escrita Afetuosa. Ela ensina... Ah, não conheço. Conhece? Não, não conheço. Legal, vou comprar já. Esse livro é fantástico. Eu recomendo pros meus alunos, né, pra eles entenderem. Inclusive, a Ana tem curso. Ela tem um curso. Eu tô louca pra fazer o curso dela. Eu só não consegui acertar a data, mas ela tem curso de um dia e ela viaja pelo Brasil. Ela é a editora-chefe daquela revista Vida Simples. Ah, que massa. É muito legal. Então, os textos dela, mesmo num texto técnico, é possível a gente tocar a emoção da pessoa. É possível a gente colocar ali algumas frases que vão remeter a pessoa pra algum lugar e isso é que vai ter uma gravação emocional. É isso que vai fazer a pessoa lembrar do seu texto e lembrar de você. E a gente tem que fazer isso o tempo todo nas redes sociais. Ô, Regina, é aquela história, né? Aquela história que eu falei que a gente fica vendendo pra uma figura e esquece de vender. Ah, estou vendendo pro meu leitor, estou vendendo pro meu seguidor. Atrás de um seguidor tem uma pessoa. Exatamente. Não é um seguidor. Não existe esse seguidor. Existe um ser humano, um ser biológico. Exatamente. E as pessoas ficam batendo assim, você vê livrinhos de receita. Olha, como conseguir seguidores. É muito, Rejane, né? É muito diferente do que você faz, como você... Hoje eu estava reparando isso até fazer um elogio antes que eu me esqueça. O quão afetuosa você é e o quão afetuoso são as pessoas com você. Meu pai do céu, como te amam. É que eu acho que essa é a grande possibilidade das redes sociais, é você criar conexões com as pessoas, né? Mas eu acho, Pedro, que tudo parte de você gostar disso. Eu gosto muito de gente e eu gosto de ouvir a história das pessoas e eu gosto de ouvi-las. Para mim, não é trabalho... Ninguém me enche o saco nas redes sociais porque eu gosto de trocar. Mas eu fiquei impressionado. Agora, eu admiro o que eu acho que é uma das suas grandes características, que é a sua curiosidade. É uma criatura curiosa. Isso te faz melhor todo dia, né? e faz as pessoas quererem acompanhar. Eu sou um seguidor, né? Biológico, por estar sendo humano e que te segue. E a proximidade é muito bacana, né? E você usa bastante adjetivos nos seus vídeos. Sim, com certeza. Bastante. Você começa com eles, você provoca com eles. Mas eu acho fantástico. Eu achei lindo, assim, como as pessoas te amam e como você é as nossas pessoas. É porque... Eu acho que a gente tem de volta, né? Ô, Regiane, assim, e todos, assim, a impressão e pelo que eu vejo, você responde um a um. E você está atenta, porque eu botei coraçãozinho lá também para as pessoas. Você foi lá e botou coraçãozinho e eu botei coraçãozinho e falou pelo que eu digo. Quer dizer, você está atenta às pessoas. Você não está... Não é uma comunicação de massa, entendeu? Não. É pessoal. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana. É isso que eu tento ensinar às pessoas, que rede social é isso. Não adianta você ter 800 mil seguidores e você ser impessoal com as pessoas. É claro que chega uma hora, e eu já estou nesse ponto também, que às vezes eu tenho que pedir ajuda, porque às vezes eu peço para mandar link. Para responder, para mandar as coisas. É. Mas, assim, quando é uma coisa pessoal comigo, só eu que respondo, entendeu? Então, só alguma coisa que é realmente técnica e que a galera que pode ajudar. Muito legal. Mas isso é rede social para isso. Rede social não é uma TV que a gente vai lá e... Então, mas de novo, é criar uma máscara. É o influência, não é um ser biológico. E é o seguidor. Então, de novo, nós estamos criando máscaras aí, criando criaturas que não existem. não é um seguidor, é uma pessoa que te segue, que te ama, que é apaixonada, que gosta, que admira, que curte, que confia. E, como você falou, o influenciador é a mesma coisa. Como você é uma pessoa que ama as pessoas, que ama falar, que ama transmitir informação, que ama... Eu acho que nós vamos parar de ver essas figuras. Eu acho que isso que está errado. a gente fica vendo ou influenciador, ou seguidor, ou comprador. Não, nós precisamos dar uma repensada nisso, viu, Regiane? Essas terminologias. Você vê que os livros técnicos, todos eles, vêm com essa terminologia. A matéria que eu dou aula, mas eu ensino a minha... Eu sempre falo para as pós-graduações, é a minha visão. Chama o comportamento do consumidor. E aí, Regiane, não vai bater nunca, porque ciências sociais, cada hora a gente muda, um dia eu estou do jeito, um dia eu estou do outro. Se eu estou com o intestino preso, eu não compro nada, porque eu estou irritado, eu não vou sair de casa. Se eu estou bem, se eu estou feliz, por exemplo, se eu não estou linda, eu vou sair de casa, tomar um sol, andar, vai na academia e volta. É isso. Por exemplo, eu estava falando outro dia de frio, fez um frio cão aqui em São Paulo, e não secava roupa, e, ah, meu pai do céu, e salveu a sua vida de morar, de morar só. Então, fica correndo, tem que ver a roupa, se está lavada, meu pai do céu. E aí, eu sempre falo, nesse tempo, faz promoção. Faz promoção, negocia, porque, assim, as pessoas não estão propensas a sair. E se estiverem, estão taciturnas, estão quietas, porque a luz do sol não está favorecendo. Então, até isso, a gente tem que pensar na iluminação. Claro, com certeza. Onde você vai negociar, você vai? A altura de teto, eu falo sempre. Teto alto, a pessoa viaja. Dá para pensar no que a gente sente, né? Aqui estava chovendo há três dias hoje de manhã, quando eu abri a janela, que tinha um sol, nossa, aquilo parece que entrou em mim, assim, mudou a minha química. Isso é influência da luz no cérebro. Na neurolegociação, eu falo também sobre a influência de onde você vai negociar. porque eu dei aula para arquitetos, lá na Belas Ares, e eu mostava para eles, eu falei, gente, qual é o objetivo? Porque o objetivo puro é o arquiteto, eu dizer, qual o objetivo você tem nesta sala? Ah, essa sala nós fizemos clean aqui, e tal, e porque ela é toda clean, e tal. Falei, mas o que você quer aí? Ah, é uma recepção. Falei, você quer o cara entediado, achando que o tempo não vai passar, isso que você quer, você não tem distrator mental na sala. Aí você vai para a sala do advogado, é o contrário, é vidro, é cheio de diploma, aí eles criam, aonde tem que concentrar, eles criam distração. Altura do teto, onde você negocia, ensino muito para a imobiliária e pessoal de vendas de imóveis, teto alto, a criatura vaga, teto baixo, concentra, e aí faz diferença, faz diferença, porque se eu quero mostrar uma vida boa que ele vai ter naquela casa nova, teto alto. Quando eu quero falar de contrato, teto baixo. Vai falando aqui só um pouquinho, Pedro, que eu tenho que avisar o meu marido para abrir a porta para a Carla. Tá bom, eu estou ouvindo. O teto, então o teto baixo, como o cérebro fica mais atento, mais focado, a gente consegue que o sujeito preste atenção. Então, eu falo, você vai negociar, você precisa de ver onde você vai negociar? O que eu quero negociar? Então, teto baixo. Quando eu vou dar aula, encontro salas com teto alto, eu tenho que me desdobrar. É que o assunto é muito curioso, é muito interessante, mas eu tenho que me desdobrar a horrores, porque o teto é alto se você deixar o aluno de vaga. Eu estava lá na região até para dar aula. Eu falo de negociação até para dar aula. Quando eu vou dar aula para pós, se eu pego um lugar com teto alto, eu tenho que me desdobrar. É que o assunto é gostoso, é novo e tal, mas eu tenho que me desdobrar, porque senão o aluno começa a viajar. Se o teto é baixo, ele se concentra mais. Então, isso influencia na negociação. Com certeza. onde você vai negociar? Qual o local que você vai negociar? Então, eu acho um ambiente fundamental. A gente tem que pensar num ambiente que a gente se sinta confortável, que a gente conheça. Por isso é que eu não vou mais nas empresas, porque tu chega lá... E termo-regulação também, viu? Termo-regulação também. Lembra que eu falei da pele? Por exemplo, quando alguém chega no seu escritório, você pode ir lá... Porque o frio, nós somos preparados para viver numa tempida de 36, 36 e pouco. Então, tudo que faz frio não se incomoda. As pessoas falam, vamos gelar a sala, porque as pessoas vão prestar atenção. Mentira! O cérebro vai ficar concentrado em esquentar o corpo. Ele não vai ficar prestando atenção. Ah, porque eles não dormem. Não, realmente não dormem, porque está batendo o queixo. Isso é um absurdo. Como eu falei, você aperta a mão de alguém, se está frio, você fala, ai, que mão fria. Primeira coisa que vem na tua cabeça. Então, tem uma regulação fundamental. E aí, eu falo, precisa tomar cuidado. Por exemplo, chegou alguém para você negociar no seu escritório, eu sei que chega do calor, esse país é quente. Então, dá alguma coisa gelada para ela poder se ambientar porque ela estava no calor lá fora. Mas não negocia. Porque quando você segura alguma coisa gelada, a pessoa que está negociando com você lhe parece mais difícil, mais teimosa. Espera, espera o corpo chegar numa termorregulação boa. Aí você senta cinco minutos, dez minutos, ele ambientou já. Aí você senta e dá uma bebida quente, um café quente, um chocolate. Aí sim, começa a negociar. Você vai parecer mais carinhoso, mais afável, mais fácil de negociar. A gente, quando beber, é biológico. Um chimarrão. Eu não me conformo com esse chimarrão. Eu vou dar aula aí e o gente, o povo, naquele calor, tomando chimarrão. Eu falei, não sei como vocês não pegam fogo. Me caíram os buchá do bolso. Eu aprendi isso. Mas é que é o contrário, né, Pedro? Porque quando você aquece o corpo, você perde o corpo para o meio. Você perde calor e vai melhorar. E aí você melhora. O que me dá aflição é o quente de tomar aquilo. Depois vai melhorar. Tomar aquilo quente, meu pai do céu. Eu não sou muito chimarrão, também. Na verdade, eu sou uma galinha chapada, né? Porque, né, eu não tomo chimarrão, não vivo no fogão, não sou aprendado lá. Perfeito. Ô, Rejalin, assim, a termorregulação, por exemplo, o ar-condicionado, qual vai estar a temperatura, né? A bebida deve ser na gelada depois a quente. Tudo isso, porque o nosso corpo vive de termorregulação. Ele vive equilibrando com o ambiente. E se a gente não prestar atenção nisso, por mais que eu queira prestar atenção em você, meu céu vai estar focado em me esquentar. Claro. Me estraviou para me esquentar. E aí as pessoas acham que não, que sala gelada funciona. Eu não sei de onde tiram isso. É, eu pra mim não... Bom, tirado das ciências sociais, que não tinha pesquisa sobre isso ainda. Não é nem culpa das pessoas, né? Agora, Pedro, vamos falar do curso de neuronegociação que eu sou aluna, né, do Pedro? Eu sou aluna do curso e agora vai ter mais uma turma, né? Pra quem tiver mais... Isso, isso. Nós estamos fazendo assim, dia 12, como eu falei, porque aquele foi, nós começamos em maio, né? E aí eu falei, olha, agora só haverá um mais pro final do ano, então é esse, é agora. Nós vamos fazer o curso. O curso tá completado, é aquele que você fez, só que eu vou mandar vídeos menores com as novas descobertas, né? Porque aquele já tá gravado, foi gravado em estúdio e tal. Mas assim, até pra minha turma antiga, eu também vou mandar. Ah, a gente vai fazer os upgrades, então. Isso, os upgrades eu vou mandando nos grupos, porque como a gente faz? Eu monto o grupo no WhatsApp, né? Tem o grupo de neuronegociação e aí as pessoas se inscrevem e de lá vão pra lista. Esse grupo vai estar aberto até dia 10, tá, gente? Tá no meu perfil. Eu acho engraçado, eu falo assim, embaixo do meu perfil, eu falo assim, tá embaixo do meu perfil. Não, o perfil é lá em cima. Aí eu vou no LinkedIn e falo, olha, lê aí o endereço. Não, tá lá embaixo. Olha, eu faço uma confusão, nunca acerto. Eu não vou mais apontar. Eu falo assim, dá uma olhada aí, geral, você acha coisa. eu aponto tudo errado. Então, dia 10, né, vai ter essa lista, as pessoas vão entrar, nós vamos passar todas as informações e dia 12 abre o carrinho. Mas como a gente fez da outra vez, é só dia 12, né? Porque o grupo é selecionado, nós temos uma quantidade de pessoas que possam participar, que recebam essas informações, que têm atualizações. Eu também já vou pôr, eu vou gravar esses vídeos a partir de amanhã, eu já vou pôr no grupo de vocês, que é o número 1 de neonegociação, né, que foi o primeiro, e vou atualizando. Eu quero sempre estar atualizando. Todas essas coisas que a gente falou, já está tudo explicado, entendeu? Então, tem cada coisa que você vai poder, assim, fazer, traçar a sua estratégia de negociação. Isso que eu achei mais legal, que a gente começa, né, pode desenhar os nossos pontos fortes, onde é que a gente tem que atualizar, porque cada um tem a sua realidade de negociação, né? Tem um que visita a empresa, tem outro que a empresa visita, tem outro que negocia através da internet, como é o nosso caso, mas aí você consegue, depois de fazer esse mapa do ser humano, você traçar as suas estratégias de negociação. Para favoritar. Isso, são as bases, né? E o bacana, Regiane, é que é aquilo que eu falo sempre, quando você fala de biologia, ele é para a espécie, então vale para 99% das pessoas, porque é para todo mundo, eu não estou falando de, assim, a cultura muda, né? Ela muda de lugar para lugar, de região para região, de pessoa para pessoa, de idade para idade, a biologia não muda, nós somos da mesma espécie. Eu sempre brinco, eu dou um exemplo, eu falo, olha, se eu pegar uma sala e gelar, eu ponho sopas e saladas, eu faço você tomar sopa. Porque é um padrão biológico, né? Então a gente consegue... A gente consegue ter um mínimo de padrão na biologia, que a gente não consegue ter as sociais, porque o negociador muda, depende da empresa, ela tem uma política de negociação, depende da pessoa em si, altos níveis de testosterona, depende do local... Biologia, não. Biologia é básico. Se você entender biologia, você se empodera e você vai entender a outra criatura, porque somos da mesma espécie, acontece a mesma coisa, a gente produz química orgânica da mesma maneira. Então, quem quiser saber tudinho sobre isso, vai no teu perfil do Instagram, tem o link ali, entra no grupo e daí depois no dia 10, que hoje é dia 8... No dia 12, e abre o carrinho. Dia 12, abre o carrinho, aí vai ter as informações sobre como participar do curso de neuronegociação. Isso. Como a Rejane faz, a Rejane é minha aluna. Aliás, ela é minha aluna em tudo, ela é minha aluna também no paleomarketing. Aí eu vou onde o Pedro for, nossa, paleomarketing, achei, nossa, eu amo esse assunto, o homem bicho. Eu só vejo macacos por todos os lados. E é o que somos. A gente fica discutindo 1.2 que nós temos de diferença, mas tem 98.8 que nós temos de igualdade com eles, esses genes não estão parados. É que a gente não quer falar sobre isso, né? A gente não aceita falar sobre isso. Outro dia, uma menina me perguntou, vale até para negociação, uma menina me perguntou assim na sala de aula, outro dia não, até o tempo, antes de eu sair da Belas Águias. Ela falou, professor, você está confundindo as coisas. Uma coisa é ciências sociais, outra coisa é ciências biológicas. Falei, que bacana. Como é que você faz ciências sociais? Não entendi, professor. Falei, como é que você faz ciências sociais, filha? Só com dois seres biológicos, querida. Eu e a mesa, não rola ciências sociais. O que rola eu e a parede, não rola ciências sociais. Só com dois seres biológicos, você faz ciências sociais. Então, a base das ciências sociais tem que ser a biologia. É que, na verdade, eu também falo isso nas minhas palestras, que a cultura é filha da biologia, não o contrário. As pessoas acham que tudo é cultural. E você desse termo, vou roubar. A cultura é filha da biologia. Isso. Não tem. Mas só somos culturais, porque temos um cérebro. Claro, exatamente. Só porque acontecem reações biológicas, e a gente primeiro tem um comportamento biológico que, desse comportamento biológico, é que suja a cultura. Então, é... Olha, é isso aí. Professor, eu queria te agradecer sempre, sabe que eu vou estar sempre na sua cola, sempre fazendo todos os... os teus cursos. Para mim, tu é uma grande referência, uma grande influência no meu trabalho. Então, te amo, para sempre. E vou te acompanhar. quem está aqui na Rejane, é tudo ao contrário, tá? Sou eu que sou fã dela, do trabalho dela. Tudo do outro lado, tudo ao contrário. Ela inverte as coisas. A Rejane tem mania de inverter as coisas. E ele não foi professora, eu nunca fui professora dele. Eu quero te agradecer muito, eu amo fazer essas lives, eu estava desesperado aqui, e eu punho e clicava, aceita, eu aceitava, ia para uma página em preto, dizendo, muito obrigado por você ter participado. Não, eu não participei ainda. Que desespero. E eu vendo você falar, eu falo, ah, e o professor está me recusando. E eu ia ficando desesperada, que a adrenalina foi lá no toco, desesperada. É o Instagram testando a nossa capacidade de resiliência, né? Resiliência. E como nós comemos bem, nós produzimos serotoninas, não temos intestino preso, produzimos serotonina, nós somos calmos, a gente vai e volta, vai e volta, até a gente conseguir dar a volta no Instagram. Exatamente, conseguimos. Ó, eu te agradeço demais, é sempre um prazerzaço falar com você, é muito legal, muito gostoso. Um beijo para todas as pessoas que estão aí, estão prestando atenção, ouvindo. Super obrigado, com a maior paciência que tiveram, de ficar, nossa, vamos esperar. Muito obrigado. Vocês conhecem a Rejane, que não me conhecem, eu quero estar aqui para dizer para vocês que, olha, paixão, viu? Paixão, muito, muito, muito obrigado. me emociona muito, me traz uma coisa tão gostosa, assim, tão bacana. Então, deixou um beijão enorme para vocês também, que seguiram aqui, que ouviram até agora, gente. Beijo, gente, teremos Pedro depois de novo aqui, porque eu tenho muitos assuntos com ele, inclusive eu vou preparar uma pauta para o Pedro vir aqui uma vez por mês. Bora, bora, bora. Tô bem. Beijo, beijo, professor. Tchau. 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 Obrigado.